Música Olá pessoal, quem fala é o Anderson Estou de volta aqui como prometi De colocar um jogo De RPG Make e de Terror E hoje estou trazendo a Ghost Lullaby Seria como uma tradução a canção de Ninado Fantasma E pela história Me falou que o carinha Esquece o presente do crush Dele, né Voltou para a escola e começou a treta Então vamos começar aqui Ixi Limitado Eu tenho que fazer umas mudanças aqui Depois Uhum S15 Menu Entre espaço Interagir Shift Usar Inter Tá Vamos lembrar disso Isso foi uma... Provavelmente foi uma ideia estúpida Mas Amanhã Vai ser um grande dia Chove sem parar Nesse domingo É o dia dos namorados Mais que perfeito Isso é perfeito O que? Pode até falar como vai dar de presente, né Nada falando que... Também não vai na escola Mas Nessa noite eu vi aqui Eita Minha gata tá passando Esfregando em mim aqui, velho E aí o jogo tá um pouquinho malto, né Deixa eu só abaixo o volume aqui Opa Pronto As coisas aqui em cima Isso aqui dá pra interagir Vou falar com o qual O... Uma pix aqui em cima Ah, parece uma esquadra Vou falar com o armário dele aqui É... Lado direito, né Aham, achei Ok Tá aqui Eu achei O presente do... Sim, o Thomas deve estar aqui O papai vai ir a me matar Eu tenho que ir Ok Aposto que tá... Trancado, né Eu tenho que ir a porta de novo Deitou Deitou Deitou, né Tá, e aí Vai ficar só no chão? Acorda aí, meu filho Acorda aí que eu não tenho o dia todo Aí no caso é a noite toda Por que foi isso? Porque eu acho que desmaíe, né As chaves do papai estão aqui O que está acontecendo? Acorda aí que eu tenho que ir até a oficina Acho que do zelador, né? Tá, beleza Não posso pegar a esquadra aqui, né Nem... Isso é bolinho de papel? Desgradado Vai aqui, pessoal É uma coleção de chulé aqui, né Pessoal É um sapato Deixa eu ver se eu achar alguma coisa interessante Parede Parede Então não posso interagir aqui Quando eu passar nessa grade Tô vendo o negócio do... Dos anjos do Evangelho ali, né Esse mesmo? Opa Fica só no escuro, né Não posso acender a luz, então Vamos pra cima aqui Esse intervitor parece que é um cartaz Pô, meu filho, você tá 3 horas da manhã procurando, sim Eu pego o presente, velho Nossa, 3 horas já... É o limite pra... Pra ficar acordado, velho Aí tem que deitar Hum... Vai seringa Falta de seringa É isso mesmo? Parece uma espada ou montar gotas Charon Tem que pegar junto com tudo aqui, né Ah, tem esses livros aqui de... Esses livros de romance, né Tá, não vou ficar perdendo tempo Hum... O gelador tá muito super estranho Hum... 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 Tem uma coisa aqui Alguém esqueceu a mala A pasta aqui Tá, bicho... Tá... Tá, acho que não tem mais nada Tá, acho que não tem mais nada Tá, acho que não tem mais nada Tá, esfregão aqui Esse banheiro masculino ou feminino? Depende do que for, já entrei Depende do que for, já entrei Bom... Cara, a gente vai que... Nada... Esse aqui eu não consigo abrir Imagina a escola de noite, cara Que tenso É, na vez que é outro banheiro Aqui, não tem nada Tem nada também Tem um balde Não abre Não tem nada aqui Aqui também que é uma janela Tá, mexendo nas torneiras Tem nas pias Não tem mais nada pra fazer aqui Opa Pera aí Deixa eu olhar direito Sando Até agora não tem nada Estelha sangue Aqui Ah Eu vou até afastar Será que eu já... Opa Já virou uma coisa Não tem nada Eu vi que tinha uma coisa ali Será que dá pra ver de novo? Tem um balão aqui O que o balão faz? Negócio do... Do zelador Interessante Vazio... Vazio... Mas não, não Vou montar a sua na porta Lembra dessa piscina essa noite Eu tenho que não... Fico no prédio antes É isso mesmo? Vazio... É interessante aqui Parece que tem um balde Opa, peguei uma chave A chave pra ela sair, né? Tem uma flor Tem essa bacia aqui Esse caderno É que interessante O que é isso? É um termômetro É isso mesmo? Nossa, pessoal Gosta do esquadro aqui, né? Já é o terceiro que eu vejo aqui Só que a gente tem Esse balão, velho Serviu só pra isso? Opa, tô vendo uma coisa Interessante aqui O fantasma assado de música, né? Deixa eu adivinhar Ele tá no piano, né? Tá, vamos ver se tá armado alguma coisa É que eu tenho que voltar lá pra baixo Ou eu vou continuar explorando aqui Então, pequena figura plástica aqui Deve servir pra alguma coisa Não sei o que que é, mas Cara A caixa aqui Nossa, velho Mais uma anotação Agora tem um esqueleto, né? Eu já tô imaginando Que isso aí Deve ser os possíveis inimigos Aqui, né? Não tenho esquecido de nada aqui Minha mesa Oh, não Eu esqueci Tinha esquecido aqui Tira isso Nossa, que letra ruim, velho Precisa de aula de caligrafia Urgente, velho Nossa, velho Vê se quer machar Só que não Beleza Ah, tá bem livre de coisa Não, nada Não quero ver isso Tá bom Tem uma coisa aqui embaixo E tem banheiro também Aqui eles tem um tertegente aqui Ah, velho É o esquema dos outros, né? Eu suponho Ah, vou vender Deixa eu Não, é interessante aqui Então eu subi Até a coisa tá Tá relax, velho Vê se encontrar uma Quer abrir Vamos explorar bem Antes de Lá pra baixo Vai Que menina é essa, velho Yuki Ah, é a crush dela Não Está aqui Não é? Você sabe O que você está fazendo aqui? É Fala que é meia-noite É três horas da manhã Vai ir no relógio Yuki Eu estava Acho que vendo a chuva Espere Vai atrás dela Jumento Não é questão de estar Batendo super rápido Nós temos que Furar Agora amanhã, né? Mas o que ela está fazendo aqui no corredor? Quer abrir? Quer abrir? Ixi O que ela está fazendo aqui no corredor? Então senha Estou fazendo banho dos femininos Masculino Opa, peraí Tem uma coisa diferente aqui O que é isso? E aí, uma faca? Deve servir para alguma coisa Para o que eu não sei Arrasado Pai, por que eu não sei Onde? Onde vai? Somap mais manutenção a primeira vez que vejo em depois de dez anos atrás vai dar um motor dos ritos aqui para a gente entender melhor Mais quadra Uma chave Tá Ah, bom Não tem nada aqui Esse detergente O soldo aqui Opa, tem uma coisa aqui O que tem aqui? A chave da entrada Ok, vamos lá A chave, velho Ah, eu fui correndo pra lavar Beleza Ih, velho O que o radar vai rolar agora? Minuto Ah, deixa eu salvar aqui primeiro Vai saber o que vai rolar aqui Nossa, velho Não termino os andares aqui, não Tá, der Acho que eu devia ir lá pra baixo pra tentar sair, né? Eu quero explorar aqui direitinho Ah, menina Vamos brincar hoje Ah, menina Vamos brincar hoje Opa, tem uma coisa ali Ai Parece que eu depois encontrar o banheiro aqui dentro Fantástico de plástico Tem uma coisa aqui Ah, é só Sabonete ali Opa, tá lá Ah, finalmente chega no último andar Agora chega até chegar lá no bem baixo vai demorar um tempão Tá bom Tá bom Opa O que que é isso? Obrigado Gente, esse jogo tá muito estranho, velho Imagina a treta que você vai dar Nossa, velho Como que eu andei Impressão minha ou essa parede tá? Ah, não É só sombra tudo Ah, velho Corredor infinito Eu já percebi Bom, pessoal Eu vou encerrar por aqui Não sei que triste vai dar aqui agora Mas espero que vocês tenham gostado dessa parte aqui Se gostaram, cliquem em gostei Se gostar por caramba Favorite e compartilhe nas redes sociais Pra quem não é inscrito, se inscreve no meu canal Pra ver a continuação da Godzilla Lab de outros jogos Deixe seus comentários o que vocês acharam E me segue no Twitter e no Facebook, tá certo? Então, pessoal Fica com Deus E abração Fui